É na ressurreição de Cristo que encontramos força para seguir com a esperança. Que o eterno milagre da vida venha renascendo hoje e em todos os nossos dias. Que se renove a fé em dias melhores. Que esse domingo de Páscoa seja abençoado. Que o amor de Cristo esteja presente no coração de todos. Feliz Páscoa para vocês, meus queridos inscritos, amigos. Que Jesus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês e a família de vocês também. Já era para eu ter começado a gravar esse vídeo. Só que o calor aqui está assim, escaldante, sufocante, sabe? E até agora eu estava ali pedindo força ao Senhor para me levantar e poder fazer minha comida. Que vai ser um almoço assim, bem simplesinho, mas porém cheio de amor. Tomei meu irmão para almoçar aqui comigo. Aí eu vou fazer, aqui é a água do macarrão e aqui é a água do arroz. Vou fazer arrozinho branco mesmo, com macarrão e uma carninha assada. Aqui na pinda tem uma loucinha para me lavar porque... Minha gente, olha esse tempo, como é que está. Está assim, não venta nada. Você está vendo que as árvores não se balançam. Está aquele mormaço, escaldante. Eu estou derretendo, minha gente. Eu estou derretendo. Está terrível aqui. Por aqui estamos assim, tudo limpinho. Está vendo? Tudo organizadinho, olha o fogão. Então, ganhei laranjas ontem de minha cunhada, gente. É cada laranja. Ganhei laranja dela. Vou acender ali a churrasqueira agora. Enquanto a nossa água do arroz e do macarrão está aqui no fogo. Eu coloquei agora, gente, mas já está quase fervendo. A do macarrão também. Para adiantar. Então, bora lá, meu povo. Vai ser um almoço assim, bem simplesinho, minha gente. Porque eu estou sem ânimo para fazer nada. E para completar, ainda estou gripada. Mas, louvado seja Deus por tudo. Vamos que vamos, meu povo. Aqui eu já coloquei nosso arroz. Deixa eu acender aqui o flash para ver se clareia, minha gente, um pouco. Aqui eu tenho arroz. Está vendo? Não sei se está boa, gente, a imagem. Porque aqui está muito escuro. Mesmo com a luz acesa, está escuro. Meu irmão trouxe feijãozinho, olha. Fresquinho, está uma delícia. Aqui já está o macarrão. Ó. Coloquei bastante macarrão. Porque é ele, mais os três fininhos dele e a gente, né? A gente quer comer bem. Aqui eu já coloquei a panela de pressão no fogo. Para estar fazendo aqui carne de porco cozida. O Vânio gosta e eu já deixei temperado de ontem, gente. Então, para mim, ajudar bastante hoje aqui nesse almoço. Aí eu deixei pronto de ontem. E agora é só colocar no fogo e deixar refogar bastante. Está vendo? Tirei um pouco da gordura que veio muito gordo. E vamos que vamos, meu povo. Quem aí também gosta? Gente, eu amo cozinhar. Só que hoje... Deixa eu colocar aqui. Deixa eu botar vocês aqui de um jeito que dá para vocês verem eu fazendo. Assim. Aí eu espero que vocês estejam vendo. Gente, eu não sei vocês. Eu amo cozinhar. Mas nesse calor, minha gente, não tem como não. Ó. Eu já deixei toda temperadinha de ontem. Agora é só refogar. Adianta... Ajuda bastante. A gente nesse processo, ó. Está vendo? Não vou colocar gordurinha. Está bem cheirosa, gente. Porque eu coloquei alho e bastante pimentinha de cheiro. Uma carninha normal. Só não tem coentro. Está vendo? Vou deixar aqui refogar. Enquanto o nosso arroz e o nosso macarrão aqui fica pronto. Já fui lá fora. Deixa eu mostrar a vocês. Já acendi o fogo. Eu sou dessa, gente. Já acendi aqui um foguinho. Deu um jeito aqui para fazer como se fosse uma churrasqueira. Está aceso. Está vendo? Deixa aí. O ventinho dá que eu vou assar. É umas toscanas praizinhas. E os meninos também gostam. E tem um pouquinho de carne de porco ali. Aí eu vou assar também. Tá? E o Regi trouxe frango caipira para a gente almoçar também, gente. Então vamos lá. Estou fazendo o tempero do macarrão. Coloquei calabresa para fritar. Já coloquei aqui a cebola. Do mesmo jeito, ao mesmo tempo, vou fazendo aqui a farofa. Calabresa e cebola também. Está vendo, gente? E agora eu vou colocar alho nos dois. Eu já tenho um alho aqui em pasta. Ó. Alho. E aqui é alho também. Agora é só mexer. Aqui, ó. Vou deixar fritar mais aqui essa cebola direitinha. Vou colocar um pouco de manteiga. Para dar um saborzinho ao nosso macarrão. Vou fazer o molho. E aqui a nossa farofa também. Ó o alho. Nosso arroz já está secando, gente. Mas eu vou escorrer ele. O macarrão já ficou pronto. Está vendo? E agora eu vou fazer a salada aqui. A calabresa já fritou do jeito que eu quero. Aqui é a farofa, tá, gente? E vou escorrer aqui o nosso arroz. Tudo ao mesmo tempo. Vou acabar tudo ao mesmo tempo. Grava aqui, filha. Por favor, assim. É rapidão, né, gente? Gente, eu lavei ele. Mas ele ainda grudou um pouco. É normal, né? É a correria. Hoje está bem corrido, né, Izzy? Sim. Agora é só finalizar. Farofa finalizada, gente. Ficou uma delícia. Eu amo quando ela fica assim. Bem sequinha e bem amarelinha. Aqui está o nosso macarrão também. Acabei de finalizar. Aqui está o nosso arrozinho, gente. Gente, esse arrozinho... É... Que chama agulhinha aqui, né? Ele fica bem molinho, gente. Ele não é parbolizado, tá? Aí, Izzy pediu pra mim comprar esse mês dele e eu comprei. E aqui, na pressão, já está a nossa carne de porco. Eu tiro já. Olha, meus amores, o almoço já está pronto. Não, está pronto não. Não está pronto ainda não. Bota a carne ainda. Mamãe já está trazendo o churrasquinho. E nós vamos almoçar. Olha como ficou o nosso macarrão, nosso vinagretizinho, farofinha. Aqui tem feijãozinho e carinha cozida. E a nossa carninha está quase pronta. Olha, meus amores, vamos estar cortando aquele churrasquinho que nós gosta. Está vendo? Toscanazinha com costelinha de porco. Né, Izzy? Mostra ali. Estou cortando aqui. E a nossa carninha cozida está aqui prontinha. Estou só tirando a pressão, né? Isso, meu amor. Só estou tirando a pressão. Olha, gente, que delícia. Bem assadinha, do jeito que a gente gosta. Vocês aceitam? Feliz Páscoa para cada um de vocês, gente. Que aqui está desse jeitinho, desse modelinho. Só uma delícia. Por aqui está assim, gente. Todo mundo comendo. Izinha, oizinha. Papai ali. Deus abençoe a todos. Uma feliz Páscoa. Com muita saúde para todo mundo. Aqui é Vitória. Deixa eu virar desse lado. Aqui é Rafael. Aqui nossa mesa no meio da sala. Juninho. Reginho ali comendo. Rafael. Rafael. Está bom? Vitória ali. Todo mundo comendo. Que Jesus abençoe todos vocês. Que não falte o pão de cada dia na mesa de ninguém. Em nome de Jesus. Amém. E aqui está desse jeito. Comida por cima de comida e assim vai. O importante é que nós temos o que comer. Em nome de Jesus. Né, minha gente? Glória a Deus. E agora eu vou comer também. Porque eu tenho o que comer. O outro está dizendo só amém. Porque está assistindo. Ele está assistindo o filme. E o gente vai cair na carninha de porco cozida. O Vânio vai cair na carninha de porco cozida. Como eu mostrei a vocês. E vamos embora. Um abraço para todo mundo do grupo da Badoneses, Paraíba e para a Telejac Barreto e todos vocês. Um grande beijo. E feliz Páscoa, meu povo. Que Deus abençoe grandemente. Tchau. Fiquem todos com Deus.